Já estou me preparando aqui para o festival latino-americano, que vai acontecer no dia 23 de setembro, aqui no Amp Ballantine. Vai ter música, vai ter artesanato, vai ter comida e muita diversão. É um festival para toda a família. Vamos, Brasil! Vamos lá! E nós estamos esperando por você, você não vai perder essa oportunidade de representar a comunidade brasileira aqui em Charlotte, né? Vem Gablar Portunhol com nós outros! Brasil! 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 Brasil!